Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo Pra quem é novo por aqui, eu sou o Alisson Essa aqui é a minha casinha Está me levando aí pra nós conhecermos o Brasil E daqui a pouquinho fora dele também Pessoal, cara, eu tô nos últimos dias aí com uma vontade De comer um feijãozinho, você não faz ideia Parece uma coisa tão boba Mas faz dias que eu não como Desde que eu saí de viagem, na verdade faz mais de um mês e meio Olha, dá pra arriscar que faz uns dois meses Que eu não como um feijãozinho Então, hoje eu tô com uma vontade Eu já tava essa semana aí Que passou, eu tava com bastante vontade de comer feijão E agora eu acordei E decidi, hoje eu vou cozinhar um feijão E aí eu fiquei pensando Eu nunca cozinhei feijão com esse motorhome Nunca cozinhei Então vai ser a primeira vez que eu vou cozinhar feijão no motorhome Nós estamos aqui em Ametista Perdão, eu acabei de acordar Nós estamos aqui em Ametista Já faz uns dois dias E é uma cidade bem calma Tô gostando aqui Eu gosto de ficar uns dias assim A gente conhece bem a cultura local Conhece os lugares E eu gostei dessa cidade É uma cidade bem legal Pelo que eu vejo que tem bastante turista A população daquela cidade é pouca Acho que são 4 mil habitantes, se eu não me engano Mas é bem pouca gente Ou 8 mil habitantes É uma coisa assim Mas não é muito, é bem pouca Mas tem bastante gente aqui Bastante movimento de pessoas Eu tô aqui na praça principal Aqui na cidade E o movimento de pessoas aqui é enorme Tem bastante pessoas mesmo Vou atrás pra me comprar um feijãozinho E tem que ser feijão preto Tem que ser feijão preto Já tô na minha cabeça Eu ainda nem tomei café Eu vou tomar um café aqui E vou organizar mais algumas coisas Aqui no trabalho E já vou comprar o feijão Pra ele botar de molho Pra eu poder botar de cozinhar Ainda agora de manhã Tá bom? Ainda nem abriu o mercado Então não adianta virar também Vou tomar um cafezinho Vou arrumar algumas coisas aqui E segue aí comigo É isso aí Vamos tomar um cafezinho Um cafezinho Com um pãozinho torrado Pão velho Mas a gente não perde Um pão velho com requeijão Bem tostadinho Fica muito bom Não tem jeito melhor de começar o dia Estava aqui ouvindo um louvor Ouvindo uma palavra E a gente começa a semana Com os dois pés Nem com o pé direito Com os dois pés Agora que eu já tomei café Eu vou trocar de roupa Tirar esse pijama E vou ali comprar o feijão Pra gente fazer o feijão E eu tava pensando Que o pessoal sabe Que meus vizinhos aqui Do outro motorhome Acordaram cedo E já foram embora Já tão indo embora Na verdade E o meu estilo de viagem É bem diferente As pessoas chegam aqui E não só aqui Aqui é ametista Mas eu reparo Que em todo lugar Que a gente Eu chego Eu chego Encosto o motorhome Me arrumo Tudo Arrumo a minha casinha Aí dali a pouco Chega outro motorhome No outro dia Chega outro motorhome Eles dão uma volta Conhecem toda a cidade E vazio Vão embora E eu não Eu chego Passa Olha Passa dois Três Motorhome Enquanto eu estou lá Sempre assim Sempre assim E eu não sei Talvez eu que seja muito lento Pra viajar Ou as pessoas Que sejam muito apressadas Mas eu gosto de Eu gosto de chegar Assim Conhecer Bem a cidade Porque se a gente Ficar só um dia A gente não Realmente não conhece Assim como funciona a cidade Sabe Aqui que nem Aqui ametista Eu já sei É uma cidade interior Então o comércio Fecha cedo Fecha de meio dia Comércio O pessoal vem Todo pra praça Que eu acho Que é um dos melhores Lugares que tem Pra ficar aqui na cidade A gente pode conversar Vem a piazada Vem os adultos Vem os velhos Vem os jovens Vem todo mundo Pra praça No final de semana E é isso aí Mas Só um pensamento meu E agora eu vou Vou trocar de roupa E vou lá Comprar o nosso feijão E aí É isso aí pessoal Já foi ali, já comprei o feijão E agora eu vou escolher ele aqui Eita Esse feijão que a gente compra é um feijão sujo né Não é um feijão beninho E eu tenho que medir assim pessoal Porque a minha palha de pressão é pequena E agora eu vou escolher o feijão aqui É isso aí agora que o feijão está escolhido Vamos pegar e vamos lavar ele Botar de molho aí Isso aí pessoal, feijão escolhido Foi colocado de molho ali Agora vamos esperar ele tirar, absorver toda aquela água lá Vamos deixar aí umas 3, 4 horas de molho E depois a gente bota a cozinhar E eu vou ter que voltar no mercado Porque eu achei que eu tinha alho aqui E eu não tenho Vou ter que voltar lá no mercado para comprar um alho Para eu poder temperar Mas é isso aí Eu vou arrumar aqui minhas coisas Vou trabalhar um pouco Depois quando eu for botar o feijão cozinhar Ali eu volto aqui e mostrar para vocês Tá bom? Pessoal, fui no mercado de novo Vocês não fazem ideia do calor que está nessa cidade Eu nem sei quantos graus está Vamos ver se mostra aqui para mim 30 graus Mas a sensação térmica deve ser de uns 37, 40 graus Porque está muito quente, muito quente E agora já são 11 horas E eu só vou colocar o feijão cozinhar aqui E vou sentar numa sombra ali Porque está muito difícil Mas é isso aí Eu fui no mercado ali comprar o alho Porque eu tinha esquecido Para eu poder temperar o feijão depois E como aqui o mercado fecha é meio dia Cidade pequena Então eu fui ali comprar Agora eu vou botar o feijão cozinhar aqui Eu não vou mostrar para vocês pessoal Nem temperando o feijão Porque eu não sou nenhum masterchef Então não faz sentido eu ficar mostrando para vocês Mas eu vou colocar o feijão cozinhar E depois vou tirar Vou temperar E eu vou mostrar para vocês depois de pronto Tudo ali que eu acho que fica melhor Beleza? Voltando só para mostrar para vocês Essa aqui é a minha panelinha de pressão Ela é uma panela bem pequena Nem sei quantos litros são 2,5 litros Então é uma panelinha bem pequena Mas para o motorhome é bom Ainda mais para eu que sou sozinho Muito bom mesmo Vou botar a cozinhar agora sim Voltamos pessoal Aqui já está a panela sem pressão Já cozinhou o feijão Já tirei a pressão da panela E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou temperar a metade desse feijão Aqui a gente tem Eu coloquei um pedacinho de cebola Um alho E um pedacinho de bacon E é isso aí que eu vou temperar meu feijão hoje E o resto eu vou colocar no potinho aqui Peguei um potinho de sorvete E vou botar a metade aqui E a metade eu vou temperar Claro, eu vou esperar esfriar Para botar aqui no potinho Mas é isso aí Cara, estou com uma vontade Comer esse feijão Prontinho pessoal Agora é hora do veredito Já servi meu prato aqui E eu ia colocar só o feijão Para experimentar Mas já resolvi servir meu prato aqui Um arroz Arroz, feijão Uma farofinha E um estrogonofe Que sobrou de ontem Que eu tinha feito estrogonofe Vamos comer junto aqui Mas eu vou provar só o feijão agora Só para ver para vocês Se eu mesmo tenho O meu selo de aprovação ou não Bora lá Vamos ver Muito bom Ah, gostei muito Fiquei muito feliz agora Pessoal, como é engraçado Engraçado porque Eu nunca tinha sentido vontade De comer feijão Feijão para mim Sempre foi assim Uma coisa que tem Beleza, eu como Gosto tudo Mas eu nunca tinha sentido Bah, hoje estou com uma vontade De comer feijão E nesses últimos dias Não sei se foi porque eu comi Mais outras coisas e tal Mas fazia muitos dias Que eu não comia feijão E eu estava assim Com uma vontade Uma vontade de comer Um feijãozinho assim Caseiro E está muito bom E agora então eu vou almoçar Depois tem bastante louça para lavar Meu Deus, tem 4 panelas para lavar 4 panelas para lavar Mas é isso aí Graças a Deus Nós temos as panelas sujas para lavar E é isso aí Eu vou comer aqui Vou almoçar Antes que esfria a minha comida E vamos ver se vai acontecer Mais alguma coisa interessante A tarde para eu mostrar para vocês Tá bom? Tchau 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 É isso aí pessoal Resolvi trabalhar aqui de dentro mesmo Eu tenho um pouco mais de conforto aqui Tem internet aqui Já liguei o meu Ar-condicionado ali O meu ventiladorzinho Até o ônibus tem o ar-condicionado Mas agora não precisa ligar Eu acho que só com esse ventilador Tá bom, tá bem agradável De estar aqui E é isso aí Vou trabalhar um pouco agora E vamos ver se eu consigo terminar um vídeo Preciso terminar um vídeo agora Que ele sai amanhã Já era para estar pronto o vídeo Mas acabou atrasando E algumas coisas Então eu vou terminar de editar esse vídeo agora Vamos ver quanto tempo eu vou levar O vídeo na verdade Desterminado Eu nem comecei a editar o vídeo Agora é 1h18 da tarde E eu vou tocar a ficha aqui Quero terminar ele Deixar ele pronto Hoje de tarde ainda E vamos ver quanto tempo eu vou demorar Beleza? Pessoal, trabalhamos bastante Eu estou aqui com o calor Com o calor E eu vou sair daqui Eu dei uma olhada ali No Ioverlander Agora achei um outro lugar Aqui em Ametista Que eu acho que dá para a gente passar lá Vou lá dar uma olhada Vou lá dar uma olhada De repente tem alguma sombra Alguma coisa Aqui até tem sombra na praça Mas é do outro lado da rua E estão trabalhando ali Então não está muito legal O lugar em si aqui é bem bom Bem bom a praça Aqui tudo bem tranquilo Mas o calor aqui está muito quente Muito quente mesmo Então eu vou sair daqui Vou ali dar uma olhada Nesse outro lugar ali E se der bom a gente fica por lá Senão depois mais a tardezinha Quando baixar um pouco o sol Ou refrescar um pouco Eu volto para cá Vamos lá Pessoal Acertei Em cheio Em sair lá da praça Olha só Cheguei num lugar aqui No museu Da pedra Aqui em Ametista O senhor aqui do caldo de cana Me recebeu muito bem Arrumou um lugar aqui Para eu colocar o motorhome Não Não me cobra nada Não vai me cobrar nada E olha Muito legal Vou mostrar para vocês Um pouco aqui do lugar Onde que eu estou Mas eu vou mostrar Com mais detalhes Aqui no vlog Sobre Ametista do Sul Mas eu vou mostrar para vocês Algumas coisas aqui Onde que eu vou mostrar para vocês Onde que eu vou mostrar para vocês Onde que eu vou mostrar para vocês